Fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo Preciso da tua presença Para não te ofender Sabes quão facilmente Sou fraco e te abandono Preciso de ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora a minha alma Muito pobrezinha Deseja ser pra ti Lugar de consolação Carinho e adoração O ninho de amor, então Quietude e profunda oração Não peço que não mereço Mas tua presença Ó Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça A tua voz Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Não peço, Senhor, comigo Não peço que não mereço Mas tua presença Só Deus, ó Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça A tua voz Tu és minha luz Senti dano nas trevas Fica, Senhor Para me dar A conhecer Tua vontade Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo 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 Fica, meu grande amigo